Suas compras na XIM e na Shopee estão com os dias contados. Governo Lula quer taxar a sua compra na XIM, na AliExpress e na Shopee. Tá crescendo o setor de serviço e tá crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país, ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo pra cá coisas sem pagar imposto de renda. A sanha arrecadatória do governo, o governo sempre quer mais imposto, Lula sempre quer mais imposto, Haddad sempre quer mais imposto. Nunca querem cortar gastos, nunca vi falar aqui de cortar gastos. Vamos cortar salário de quem já tá recebendo 40 mil reais? Ah tá. Não, vamos aumentar. Vamos cortar indenização indevida que faz o sujeito ganhar 100 mil reais por mês? Ah tá. Não, vamos aumentar. Vamos cortar salário de deputado? Não, vamos aumentar. Vamos cortar auxílio de deputado? Não, vamos aumentar. Tá, e aí aumenta, aí eu luto contra, e aí, né, bom, não sei se vocês já viram, mas teve até uma discussão minha com deputado, que o deputado falou, pô, mas eu ganho menos que um jogador de futebol. Então assim, pô, é esse nível de discussão que a gente tem aqui no parlamento, né? É verdade que se eu comparar o salário de um deputado com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante pro Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui. E aí, num corta gasto de quem ganha muito e tira dinheiro do pobre pra ganhar muito, e faz o quê? Taxa ainda mais o pobre. Taxa ainda mais o pobre. Por quê? Xim, Shopee e AliExpress democratizaram o acesso à moda. E isso não é populismo, demagogia da minha parte, não. De fato, nunca você teve tanta gente tendo acesso a vestuário tão barato quanto hoje. Ah, mas eles não estão pagando nada de tributo. Mentira. Mentira, inclusive porque a Xim, por exemplo, tem estações e tem produção e tem centro de distribuição no Brasil. Como é que o sujeito não pagaria imposto se ele está no Brasil? Mesmo fora do Brasil, as empresas pagam. Qual que é a reclamação? A reclamação é que a lei atual diz o seguinte. E você vai saber o que é o seguinte logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você entrar nos nossos grupos de WhatsApp pra você participar dos concursos de debate, pra ganhar livro, pra ganhar ingresso do Congresso MBL, pra ganhar clube MBL. E o clube de benefícios é quase um... quase um cartão, né? Você entrar ali nos nossos grupos de WhatsApp, você vai ter um clube de benefícios, né? Pra além disso, também, claro, lembrar da Academia MBL, a pedra fundamental do movimento Brasil Livre, né? Eu tenho muita esperança. Primeiro, eu tenho orgulho de quem já se formou na Academia MBL e eu vi se transformando. Segundo, eu tenho muita esperança de que você fala, ah, pô, o Kim faz um bom mandato, pô, o Kim continua na política, etc. Eu já avisei pra vocês, eu não vou ficar até os 70, 80 anos de idade aqui, mofando na política, passando estresse o resto da minha vida. Eu já avisei pra vocês, vocês já sabem disso. Não vou estar enganando ninguém na hora que eu falar, ó, gente, cheguei, cumpri minha missão, deixei meu legado, fiz o meu melhor, tá aqui. Eu consegui entregar um país 0,001% melhor do que aquele que estava antes de eu ter assumido o mandato. Bem, quando eu disser isso, não tem, não é de ter surpresa. Mas, eu não vou largar. Eu tenho a esperança e estou já trabalhando para formar sucessores. Gente que vai estar aqui no meu lugar na Câmara dos Deputados, gente que vai disputar a eleição pra prefeitura, pra governo do estado, pra presidência da república. que eu estou ajudando a formar, dando uma humilde contribuição com aula de debate de processo legislativo, por isso você precisa entrar na Academia MBR. Muito bem. Qual que é a legislação atual? Se a compra é de até 50 dólares, ela não é tributada. Essa é a lei, essa é a regra. E a maior parte dos vendedores que operam dentro dessas plataformas estão dentro da regra. E é por isso que você consegue importar tão barato. E aí você vai falar, ah, pô, mas e a indústria nacional? Eu sou super a favor de você ter uma indústria nacional. Principalmente depois que a gente viu a guerra da Ucrânia contra a Rússia e que a gente viu que a gente não pode confiar tanto no mercado global, não. Às vezes é até mais barato, às vezes é até melhor importar do que ter a produção nacional. Mas tem alguns pontos que é importante ter produção nacional, porque se um dia nós nos tornarmos inimigo do país, que a gente está dependendo daquela produção estratégica, não, vamos ficar sem nada. Então é importante, sim, nós termos uma indústria nacional. Agora, essa indústria nacional, ela precisa ser eficiente, ela precisa entregar produto de qualidade, precisa entregar produto barato. Tem dificuldade? Eu sei que tem muita dificuldade. Eu luto pra acabar com essa oneração da folha de pagamento imposta por essa CLT jurássica que a gente tem hoje. Eu luto não só pela simplificação tributária, mas pela diminuição. E pra mim, empresa pagaria o mínimo de imposto pra poder reinvestir aquilo que recebeu. Poderia pagar até imposto sobre lucros e dividendos, né? Porque na hora de distribuir, que é o que boa parte do mundo desenvolvido faz. Olha, empresa, você tem um incentivo fiscal pra reinvestir, gerar mais emprego, mais renda, mais tecnologia, produzir um produto mais barato e melhor. E tem um pequeno desincentivo para distribuir lucros e dividendos pra você ser mais incentivado a investir. Isso é normal. Países dos mais capitalistas fazem isso. Agora, no Brasil não. No Brasil, você taxa muito tudo. Toda a cadeia de produção é complexa, é cara, e o setor de advocacia tributária é maior do que o setor de pesquisa e inovação. Que é uma coisa que você só vê no Brasil. Eu entendo essas dificuldades. Mas isso não justifica você aumentar ou criar novos impostos para quem hoje está importando, porque vamos parar pra pensar um pouco. Se o sujeito consegue produzir, vamos supor, lá na China, trazer o produto até o Brasil, passar por todo esse transporte, toda essa logística, toda essa burocracia, e ainda entrega um produto com uma qualidade maior e com preço menor do que se encontra nas lojas físicas de hoje, tem algum problema grave que precisa ser solucionado com as lojas físicas que existem no Brasil, correto? E, ah, não, mas eles precisam pagar mais imposto. Não é mais fácil a gente lutar pra cortar gastos e diminuir o imposto das empresas que estão aqui no Brasil? Não é esse o pensamento liberal? A gente vai nivelar pelo aumento de imposto? Por que não nivelar pela diminuição de imposto? Uma coisa que é o argumento legítimo que é levantado pelo setor varejista é o seguinte. Pô, mas tem fraude. Tem caso em que a nota vem subfaturada, né? Ou seja, a nota fiscal vem um valor menor do que o valor real do produto pra ele se enquadrar na legislação e não pagar imposto. Ou ainda, a empresa ou a pessoa física divide um produto em vários pacotes diferentes como se fossem vendas separadas pra simular que são várias vendas quando é a venda de um produto só que tá sendo vendido separadamente só pra aplicar o limite de 50 dólares em um, 50 dólares em outro, 50 dólares em outro, 50 dólares em outro, aí você somou, ultrapassou o teto de 50 dólares. Pra isso, meus amigos, nós já temos lei. Isso é fraude. Isso é atentado contra a ordem econômica. Isso é evasão fiscal. E isso precisa ser punido. Não só com multa, mas com cadeia pra quem faz isso. Porque é um sujeito que tá vivendo de fraude. Cuja fraude é o seu modelo de negócio. Aí sim, o sujeito precisa ser preso. Mas não é essa a regra. Essa é a exceção. E eu trago aqui um caso emblemático pra vocês que foi publicado no Estadão. Olha só qual é a chamada. Cliente da SHIN é taxado com imposto mais caro do que a compra. E a empresa ainda ofereceu um reembolso do imposto de 50%. Usuários reclamam que quando a compra é taxada, o valor do imposto pode sair mais caro do que o próprio valor da mercadoria. Olha que insanidade. Em entrevista ao Estadão, um consumidor fez uma compra na SHIN no valor de R$187,75. E foi tributado, coloca na tela, editor, em R$225,29. Sendo assim, ele precisa pagar esse valor nos correios pra Receita Federal pra então poder retirar o pacote. A nota fiscal que ele recebeu discrimina a quantia de R$225,29, o imposto de importação equivalente a 60% do valor aduaneiro de R$375,49. Sendo R$187,75 dos produtos e R$187,74 de frete. Ou seja, o imposto ficou mais caro do que a mercadoria. Aí é sacanagem. Aí é abuso. Todo mundo precisa pagar tributo? Todo mundo precisa pagar tributo. A boa doutrina liberal diz que o sistema tributário precisa prezar pela neutralidade. O que é neutralidade? Nós não devemos nem incentivar, nem desincentivar nenhum setor por meio de política tributária. Nós podemos fazer política pública com dinheiro público de outra maneira, mas não por política tributária. Por quê? Porque isso cria uma distorção no mercado que faz com que os recursos não sejam alocados da maneira mais eficiente possível. É uma questão básica de economia. Neutralidade tributária. Agora, claramente não há neutralidade tributária quando o imposto é mais caro do que o próprio produto. Aí o que você está fazendo? Você está comprando imposto, na verdade. O produto está vindo de brinde. Você está... Olha, estou trazendo um imposto aqui da China. E aí está vindo uma camiseta junto. É isso. Então, o que eu defendo? Eu defendo, primeiro, legalidade, que não haja nenhuma fraude, que as fraudes sejam punidas com rigor. Você pode até aumentar a pena de quem comete fraude. Segundo, que não haja criação de novos impostos ou o aumento do imposto que já existe. E terceiro, que se reduzam os impostos que a indústria nacional paga, que o varejo nacional paga e que se revise a legislação trabalhista para ela ficar mais simples e menos onerosa. Ou seja, para que o patrão possa pagar mais para o empregado e menos para o governo. Que é o que acontece hoje, né? Eu estive recentemente, só para finalizar o vídeo, na Dinamarca. A embaixadora da Dinamarca, uma pessoa muito gentil, muito qualificada, chamada Eva, me disse que na Dinamarca é muito fácil contratar e demitir. E por isso o mercado de trabalho é muito aquecido e o desemprego é praticamente de zero, né? Tem pleno emprego. Por quê? É fácil contratar, é fácil demitir e mais do que isso. Sabe qual que é a tributação sobre folha de pagamento na Dinamarca? 3%, segundo a embaixadora. 3%. 3%. Gente, no Brasil, chega a 60%, 70%. Você está pagando metade do seu salário, está indo para o governo, não está indo para você. E eles possuem um sistema de renda mínima robusto que substitui, que é o que eu defendo, que é o ideal, que é aliás o que boa doutrina liberal defende, substituir vários programas sociais que às vezes gastam mais com os burocratas que tomam conta dos programas do que com o próprio beneficiário do programa, ou seja, vamos cuidar dos pobres, só que aí a gente gasta mais dinheiro com o cuidador do pobre do que com o pobre, né? É essa análise que se faz sobre boa parte das políticas sociais do Brasil hoje. Então vamos acabar com tudo isso, juntar tudo esse dinheiro e dar como renda mínima, que é o que a Dinamarca faz, até previdência. Até previdência pública não existe na Dinamarca, né? Os próprios funcionários fazem fundos de pensão, o que é natural em todo o país desenvolvido ou em desenvolvimento você ter fundos de pensão e um sistema de renda mínima robusto, muito robusto, o mais robusto possível. Acho que aqui no Brasil, se a gente juntasse todos os programas sociais, acabasse com os benefícios para a elite privada, né? De centenas de bilhões de reais de impostos e a gente fizesse uma moralização no setor público, fazendo com que todo mundo só ganhasse o teto constitucional no máximo do máximo com o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que a gente conseguiria fazer, eu não tenho esse cálculo, mas eu arrisco dizer que a gente conseguiria fazer uma renda básica de mais de mil reais, mais de mil reais. Enfim, é isso. Um abraço para vocês e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho